Mais um Chapéu do Presto. O programa de hoje é o programa do Catarse. Todo final do mês eu falo sobre o que está terminando no Catarse no mês seguinte. E o Catarse, para quem não conhece, é essa plataforma de financiamento coletivo que ajuda a tirar projetos do papel. E que, bem, tem vários tipos de projetos que podem ser colocados aqui, de arquitetura, urbanismo, ciência e tecnologia, projetos pessoais, podcast, socioambiental, fotografia, enfim, vários tipos de projetos podem ser encontrados aqui. É bem legal, vale a pena conhecer a plataforma, para quem não conhece. E todo mês eu venho fazendo esse vídeo falando sobre três categorias que eu pulei aqui de propósito, que são os jogos, a literatura e os quadrinhos, principalmente. Então, vamos começar. Eu começo falando sobre livros, selecionei alguns, Os Fantasmas da Garoa, por Cartola Editora. A editora Cartola é uma editora que já vem trabalhando com o Catarse há muito tempo. E aqui, Os Fantasmas da Garoa é um compilado de vários contos de fantasmas, vários contos de terror ambientados em São Paulo. Meta flexível de 6 mil, eles estão com 4 mil e 200. Essa meta flexível vai ser feita de qualquer jeito, o livro. Mas é sempre bom bater a meta para ajudar a editora a trazer e acelerar sempre o seu processo de trazer coisas novas. Bem, até o dia 8 do 9 é possível fazer o apoio para essa campanha, que vai trazer a partir de R$ 15,00 apenas para ajudar, R$ 25,00 o livro em PDF e R$ 65,00. Vocês já sabem, o livro em casa com frete grátis. Um livro que vai ter, em média, 200 páginas. Aqui é como que vai ficar o livro para chegar em casa. Entrega prevista em janeiro de 2023. Ou seja, tem uns seis meses para ser entregue. Tem voucher de 10% na livraria, tem marcador de página e tal, e vem o próprio livro. Continuando para Bolsa e Livros, Heróis da Pradaria, da Ranger do Texas Editora. Essa Ranger do Texas Editora está trazendo esses Bolsa e Livros, que nada mais são que livros super fininhos, que vai lembrar muito a literatura pulpa dos Estados Unidos, os dime novels lá da Inglaterra, ou mesmo a literatura... Podemos aproximar até da literatura de Cordel, característica do Nordeste, mas eu acho que é muito mais voltado, na verdade, a referência é muito mais para os folhetins que existiam nos jornais, encadernados nos jornais, e depois iam virar grandes clássicos. No caso, esses Bolsa e Livros são nessa mesma... Eu acho que eu colocaria nessa mesma escola de livros, histórias sendo produzidas para atingir um grande número de pessoas e que são o mais barato possível. Bem, Heróis da Pradaria, a temática é trazer a temática do Wester, como o próprio nome ou a capa vai indicar. Eles estão com meta de R$ 3.000,00, R$ 2.600,00, tem 11 dias para bater, então tem um tempinho ainda, mas vale a pena, pelo menos para tentar conhecer o projeto, até o dia 10 do 9 dá para fazer o apoio, e aqui eles trazem a aventura Adios, Texas. O Rafael, do Multiverso 38, ele vem comprando, ele gosta bastante dos livros, e aqui fala um pouco sobre a coleção. Olha só o volume, como que vai ficar mais ou menos. São 120 páginas, nem é tão pequeno assim. E é legal que, olha só, o livro, ele é super barato. Aqui os 200 primeiros, ou seja, tem bastante gente, é o primeiro combo, é o livro mais o marca página por R$ 10,00, mais R$ 8,00 para o Brasil inteiro. Ou seja, de R$ 18,00 vocês têm um livro de Western de 120 páginas em casa, e que é um preço bastante convidativo. Também é possível comprar as outras com outras coisinhas, além do marca página, e outras, as outras edições. Aqui está a autora, a autora aqui é Wendy West, que é uma mulher que faz a história, enfim. Conheçam o Catarse, conheçam esse projeto. Aqui vai desenvolver um pouco melhor quem que é a autora, vai falar um pouco sobre os artistas, e como que está esse projeto dos bolsos e livros. Olha só, por R$ 45,00, aqui R$ 46,00, R$ 95,00 dá para comprar mais livro. Bem, entrem e conheçam as várias categorias de apoio que vocês podem encontrar. A principal, a inicial é R$ 10,00, vocês recebem o livro mais R$ 8,00 de envio para o Brasil inteiro. Com entrega prevista para setembro de 2022, ou seja, já está pronto. É só terminar o Catarse que eles vão enviar. Provavelmente, a gente está agora, eu estou gravando dia 30, mas o episódio vai aguardar dia 31. Provavelmente, terminando dia 10 do 9, demora quase 11, 10 a 20 dias para o Catarse enviar o dinheiro. Acho que lá para outubro, esses livros vão ser enviados para os apoiadores. Continuando para, agora passamos de livro, vamos para os jogos. Eu trouxe jogos de RPG e tabuleiro. Aqui, Pepper and Carrot, Aventuras em Ereva, da Macaco do Mal Hobbies. Esse aqui é um RPG, meta de R$ 22,00, eles estão com R$ 10,00. Campanha flexível até o dia 20 de setembro para fazer o apoio. Esse sistema de RPG é um sistema mais voltado para um RPG infantil, ou seja, um sistema mais simplificado. Para tentar jogar com os pequenos e tentar conquistar eles e levar eles para esse vício de contar histórias cada vez mais bizarras e interessantes. Dá para ver as regras básicas aqui. Inclusive, dá para jogar a partir dessas regras que eles disponibilizaram. Eu já baixei o manual. O jogo, ele pode ser jogado com humanos, élficos, nanitas e o povo híbrido chamado Furianos. Então, tem alguma relação também com uma inspiração, pelo menos com animes e mangás. E tem, inclusive, jogos que foram feitos, lives que foram feitas para vocês verem como se procede o jogo. É interessante a descrição que eles fazem de como funciona esse Aventuras em Ereva. Bem, o jogo a partir de... Esse aqui é o de upgrade. R$ 20,00 é o incentivo. A partir de R$ 45,00 recebe o livro digital, a versão em PDF, mais todos os extras em PDF. A partir de R$ 165,00 é o livro físico com frete já incluso e todos os extras também já inclusos. A ideia é que esse livro seja enviado para março de 2023. Bem, conheçam mais um pouco do projeto. É só ler. Tem bastante texto indicando como funciona esse apoio. Outro jogo, numa pegada completamente diferente, é o Urbana Bélica, da Nozes Game Studios. E eles trazem, num daqui desses RPGs mais minimalistas, um cenário de guerra urbana. Guerra e revolta urbana, né? Prepare-se para a revolução. Meta flexível de R$ 5.000, R$ 2.700 eles já têm. Até o dia 20 de setembro também, para poder fazer o apoio. É possível pegar também um pouco das regras rápidas, para vocês baixarem e outros livros. O livro vai ter entre 120 e 140 páginas, no formato 16 por 23. Ao alcançarmos as metas extras, uma delas, a de 15 mil, é de dar upgrade no livro, para transformar ele em capa dura. E aqui vai falar um pouco como que é o sistema que funciona com o D20. Então, mais uma pegada ao Discool, quer dizer que é um sistema muito mais simples de elementos. Ele não é igual um D&D ou um GURPS, que vai ter várias categorias para preencher. É um sistema de jogo para ser jogado de uma forma mais fácil. E aqui a gente tem, a partir de R$ 20,00, o livro na versão digital, a partir de R$ 49,00. Nossa, R$ 49,00 é um preço interessante para um livro de 120, 140 páginas, com frete de R$ 25,00. R$ 74,00 para receber o livro em casa até dezembro de 2022, pelo menos a entrega prevista para dezembro de 2022. Tem escudo do mestre, mapa pôster e quanto mais vocês apoiarem, mais coisas físicas vocês podem receber. Bem, conheçam, mais uma vez conheçam o projeto. Passando aqui para um jogo de tabuleiro agora, jogo polarizando, da autonomia literária. Esse aqui é um jogo bastante complexo que eu estava tentando estudar, tentando entender como funciona. Preciso ver a jogabilidade, como que ela é. Mas ele vai tentar simular, é um jogo de dois a quatro pessoas, vai tentar simular o cenário político brasileiro. Então, ele está pisando num pântano completo, colocando personagens, jogadores que escolhem grupos específicos. E eles têm poderes diferentes, níveis de poderes diferentes. Entre eles, o socialismo, o lulismo, o lavajatismo e o bolsonarismo. Todos com cartas específicas e vão ter que tentar dominar a narrativa dessa polarização que está ocorrendo no Brasil. É uma proposta bem interessante e que tem uma meta flexível de 40 mil reais, 9.900 eles atingiram e até o dia 28 de setembro. Tem mais um mês, praticamente, para vocês conhecerem. Então, assistam o vídeo, vejam o pessoal jogando o jogo e tem, inclusive, o manual aqui que explica um pouco como que é o jogo. Vale a pena, pelo menos, entender qual que é a proposta. A partir de 30 reais, vocês recebem um cupom de desconto para o Autonomia Literária, de 20% de desconto. E o jogo vem a partir de 220 reais com frete. Eu não sei se o frete já está incluso ou o frete vai ser cobrado depois, quando o jogo for entregue. Mas a ideia é que seja enviado para outubro de 2022. Então, ele já é para vocês comemorarem as eleições, não se matarem nas eleições, se matando, jogando o jogo do polarizando. Olha só como que é o tabuleiro. Achei um tabuleiro bem legal. Eles pegam, inclusive, eles brincam com aquele gráfico que a gente está acostumado a ver, o gráfico de posicionamento político. Aqui, eles mudam um pouco qual que é a ideia desse gráfico, mas ainda trabalham com a mesma questão. Enfim, conheçam o projeto. Eu nem sei, eu não sei exatamente qual que é o direcionamento, mas, enfim, acho que pelo menos vale a pena conhecer. Daqui a gente vai e começam os quadrinhos. E o primeiro deles é o arquivista do Vinícius Lobo, que vai ter uma meta flexível de 21 mil. Ele tem 11 mil, está terminando dia 3 do 9, 3 do 9 termina a campanha de apoio. E a ideia é, o arquivista vai pegar aquela tradição de trazer uma antologia de histórias, mas contadas por um único personagem. Como é o Contos da Cripta, contado lá por aquela caveirinha, que agora esqueci o nome. Aqui a gente vai ter o arquivista, que é esse cara, esse monolito aqui, contando histórias de ficção científica. É interessante, é um projeto bem bacana. Por R$12, vocês recebem o PDF da revista e, a partir de R$40, a revista impressa com frete de R$12,50. Então, R$52,50 recebe a revista em casa. É uma revista que vai ter 100 páginas, divididas em 5 capítulos, dos quais 3 já estão completos e online. Então, dá para ler metade da história, metade da revista dá para ler no formato digital, para ver se vocês gostam ou não. Vale a pena apoiar ou não. Esse aqui é o autor, ele comenta um pouco qual é a sua trajetória. Bem, a ideia é que seja entregue para dezembro de 2022, o arquivista. Continuando para Como Fazer Amigos e Enfrentar Fenticeiros, que é uma parceria do Gustavo Borges com o Eric Peleias. Eles fazem roteiro e desenho. A meta é de R$16 mil, ele já tem R$35 mil, quer dizer que foi um sucesso. Bem, essa dupla está fazendo um sucesso atrás de outro no Catarse. E não à toa, porque a história, as histórias que eles estão contando, tanto desse grupo de amigos, que já é, acho que é a terceira ou quarta revista que eles estão lançando, sobre um grupo de amigos dos anos, são crianças na década de 90, vivendo aventuras. No caso, eles estão enfrentando fenticeiros. Eles já é uma série que tem uma certa continuidade. Então, bem, R$35 mil, eles já estão fazendo um sucesso bem bacana. Dia 5 de setembro termina o apoio. E aqui, olha só, eles fizeram R$35 mil, quer dizer que já liberou essa meta também do audiobook da revista Neblina. Mas a partir de R$20, vocês ganham o PDF. A partir de R$36, vocês recebem com frete de R$10, R$46, essa revista em casa. Mas vocês podem retirar em algum evento em São Paulo também, sem pagar o frete, pagando apenas R$36. E aqui, acho que um dos eventos vai ser a própria Comic Con. É uma série bem interessante, bem divertida. Já li alguns trechos, eu nunca li a revista inteira, mas eu conheço os dois autores. E é possível, inclusive, fazer o apoio das outras revistas. Revista da Neblina, que agora vai ter o audiobook, mas tem Como Fazer Amigos e Enfrentar Fantasmas. Tem o Como Fazer Amigos e Enfrentar Alienígenas. Acho que esse aqui foi o primeiro, se eu não me engano. Inclusive, é possível comprar todas elas. Olha só, para vocês terem uma ideia, 96 páginas, 96 e 80 páginas. A revista, as cartas de tarô e a revista Neblina tem 16 páginas. Esse aqui, olha só, 99, vem para comprar todas. Bem, vão vendo. É mais fácil vocês entrarem, para não me perder muito em cada um desses projetos. Mas a partir da entrega para dezembro de 2022, justamente, quando vai ter a Comic Con. Eu gosto dos dois atores, então vou parar de rasgação de seda, mas acho que vale bastante a pena sim. Abaddon, do Rodrigo Ramos. Essa aqui é mais uma antologia com matemática de fim de mundo. Então, a gente tem os quatro cavaleiros do Apocalipse, ou seja, quatro duplas falando sobre quatro fins de mundo na revista Abaddon. Aqui, a meta é de 13.500, está com 8.200, para terminar dia 6 de setembro. Então, mesmo com a meta flexível, isso aqui vai ser lançado de uma forma ou de outra. Acho que vale a pena, pelo menos, entrar no Catarse para conhecer. E, se vocês gostarem, fazer o apoio, porque é sempre bom bater a meta. Esse número que está aqui não é à toa, ele é necessário para pagar os artistas, para fazer a impressão, para fazer a distribuição. E é até um dinheiro baixo, se for ver, todos esses bastidores que precisa para a revista ver a luz, para a revista existir. Eles vão fazer de qualquer forma, mas, bem, bater a meta quer dizer que isso vai ajudar a editora, o grupo, conseguir fazer isso com um sufoco, a menos com uma corda menor no pescoço. Bem, a partir de R$ 60,00, foi para os primeiros 50 apoiadores. A partir de R$ 20,00, vocês ganham, recebem a revista em setembro de 2022, a versão PDF. A partir de R$ 40,00, com o frete de R$ 10,00, R$ 50,00, vocês recebem a revista em casa. E é um valor interessante, não está alto, não. Aqui a gente tem os artistas que vão aparecer, Ayrton Marinho, Bruno Bispo, Cristal Moura, Leander Souza, Marcel Bartolo, Rodrigo Ramos, Paulo Rick de Talbot, Ricardo Caranis, Rodrigo Ramos, Vitor Fraundi. A revista tem 96 páginas. Poxa, eu acho que eu já falei sobre o trabalho de quase todos eles, nos vídeos que eu faço aqui no canal. São autores que eu gosto bastante. Alguns eu estou com saudade, porque faz tempo que eu não vou em evento, esses eventos que tinha bastante de quadrinhos antes da pandemia. Vamos ver se eu reencontro alguns deles nesse próximo ano. Como eu disse, R$ 40,00 para receber em setembro de 2022. Ou seja, R$ 50,00 para receber em setembro de 2022 em casa, essas histórias apocalípticas. Passando para Sandman, da Script Editora. Nesse caso, é um livro teórico. Várias pessoas foram jornalistas, colecionadores, historiadores e outras profissões foram convidados para escrever sobre o Sandman. Então, são textos reflexivos sobre o personagem e sobre a temática do Sandman, que a Editora Script está trazendo. É uma série de livros, uma linha de livros que eles vêm publicando já há bastante tempo. E agora, Sandman, para aproveitar a série que fez sucesso na Netflix. Bem, R$ 6.700,00, a meta era R$ 4.000,00. É uma meta bem mais baixa do que pagaria qualquer impressão, qualquer etapa da construção, da produção de um livro. O projeto vai até o dia 8 de setembro, pode fazer o apoio até o dia 8 de setembro. E por R$ 54,00, com 30% de desconto, de quanto foi lançado para o mercado externo, com frete grátis. Então, ainda tem... dá para fazer esse apoio. Foram R$ 123,00, ainda tem R$ 77,00 livre para quem curtir. E bem, aí a gente tem que ver quem são os autores, mas acho bem interessante. Esses livros, reflexões sobre o Sandman, esses livros da Editora Script estão sendo bem interessantes. Sempre fazendo ponto... entrevistando, entrando em contato com pessoas do meio dos quadrinhos. Bem, para a entrega prevista para setembro de 2022. Será que já está pronto? Porque setembro já está aí, né? Bem, continuando para... E o Mar me trouxe até aqui, do Felipe William Gruber. Essa aqui é uma história bem mais reflexiva do que outras que eu tinha comentado aqui de quadrinhos. Sobre um garoto que está perdido no mar. Ele também não se lembra quem que ele é. A história tem 105 páginas, com 15 páginas de extra sobre curiosidades da produção. E aí, previsão de entrega para novembro de 2022. Como o autor está dizendo, ele já está todo desenhado. Mais a diagramação e a impressão, o lançamento. São 120 páginas contando a história e os extras. Eu gostei do tipo de arte. Ele lembra... Ele é uma coisa mais voltada para uma animação. Esse tipo de nariz, o olho, a construção do personagem. Enfim, essa revista tem uma meta de 15 mil reais. O autor conseguiu 10 mil e 800. Tem 10 dias para terminar. Então, se não atingir 15 mil reais que ele precisa para imprimir e tal, ele não vai ser... O dinheiro vai ser devolvido para todo mundo que fez o apoio. Então, para esse projeto ver a luz, ajudem na meta... Ajudem na campanha até o dia 9 de setembro. Por 15 reais vocês ganham o PDF. E por 25 reais, ou, na verdade, por 30 reais, mais frete. De 10, 40 reais vocês recebem a revista com 120 páginas. Mais wallpaper, PDF e PDF do livro para o Brasil inteiro. Para a entrega prevista, novembro de 2022, como eu tinha comentado. Michelle Imabelli, do Rafael Marçal. Rafael Marçal é um autor de quadrinhos. Ele faz umas tiras... Ele tem várias histórias. Ele já produz faz bastante tempo. Atualmente, ele tem uma tira muito pessoal, que é sobre ele mesmo, basicamente. Que eu acompanho no Instagram, mas eu conheço ele de vários eventos que eu já encontrei. Nos últimos tempos, ele vem se arriscando a fazer histórias mais longas. A primeira foi sobre pinguins. E essa segunda é sobre uma polvo. E esse bichinho que eu acabei esquecendo o que é. Mas esse molusco que eu esqueci, qual que é o nome desse molusco mesmo. E aqui, bem, a história dos pinguins era muito engraçada, muito divertida. Trabalhando tanto com humor, quanto um deles é bastante ranzinza. E, bem, aqui deve mexer um pouco com o mesmo tipo de narrativa. Meta 9 mil, ele já bateu, está com 13 mil e 400. Dá para apoiar ainda até o dia 10 de setembro. E que, a partir de 30 reais, o livro impresso, autografado com frete grátis. Para entrega prevista em dezembro de 2022. Poxa, o livro tem 48 páginas coloridas. E é uma história muda, mas é um valor bem baixo, bem interessante para fazer. Ainda mais pensando que é um formato colorido, 20 por 20. Que é um formato mais quadrado. Então, um formato mais quadrado não. Um formato completamente quadrado. Então, entrem na página, vale a pena pelo menos conhecer. Eu gosto bastante do Marçal, das histórias que ele vem fazendo já há algum tempo. E esse Michele Mabelli vai ser um presente ótimo para quem quiser dar no Natal para uma criança e tal. Acredito que seja bem interessante. Michele é uma carangueja irmitão, muito social medrosa. A polvinha Mabel é fofa e adora colecionar conchas. O problema é que ela encasquetou com a casa da Michele. E aí vai ter a história. Divertido. Eu já gostei, como eu disse, para entrega dezembro de 2022 com frete grátis. R$30,00 para dia 10 de setembro. Até dia 10 de setembro, para fazer o apoio. Vamos para Vampiros da Meia Noite, script voltando aqui no vídeo. Para fazer esse resgate histórico de um contos de terror do Henrique Alcatena. Contos dos anos 70. Na verdade, aqui. Adaptação por quadrinhos com arte do Alcatena sobre um filme perdido de horror. E aqui a gente tem a arte do Alcatena. Vocês veem que é um clássico do horror setentista brasileiro. que vale a pena dar uma olhada. Tem muito de contos da cripta. Tanto no traço, quanto nas tomadas, nas câmeras. É uma arte que remete ao gótico. Até lembra um pouco gravura, a forma como é feito o desenho. É interessante. Até as páginas que foram escolhidas são bem bonitas. Aqui é um formato europeu. com não sei quantas páginas que vai ter. Mas vai ter 60 páginas, capa cartão, miolo offset. Vários textos desenvolvendo o período, o cinema. Falando justamente sobre os vampiros. E aqui a revista a partir de R$ 69,00. Que é 30% de desconto. Com frete grátis para o Brasil inteiro. Entrega prevista em outubro de 2022. E dá para fazer apoio até o dia 13 de setembro. Vamos lá, continuando. Charly Moon, da Editora Risco. Comentei no canal, no último vídeo sobre o Catarse. Que tinha outro projeto que a Editora Risco estava trazendo. A Editora Risco, na verdade, é uma editora recente. De um grupo de quadrinistas que fazia suas histórias. Comentei todas elas aqui no canal, praticamente. E que agora eles arriscaram uma editora. Trazendo, fazendo franquias. Trazendo histórias publicadas em outros países. Charly Moon é a segunda que eles trazem do Trilo da Outuna. Falando sobre um garoto. Na década de 30. Na época da recessão estadunidense. E aí vai mexer um pouco com o Jazz. É uma história que eu comentei no mês passado. E já achei bem interessante. 21 mil é a meta. A meta é 15 mil. Eles já bateram 21 mil. Até dia 13 de setembro é possível fazer o apoio. E a revista é 54 reais com 15 reais de frete. Ou seja, 69 reais vocês recebem a revista em casa. A revista História, que foi publicada inicialmente em 1980. Em espanhol pelo Carlos Trilho e o Horácio Autuna. Aqui a revista tem... Aqui é um pouco da arte. É uma arte muito boa do Autuna. E eu falo sobre os autores. A revista tem 72 páginas em PB num formato grandão. Eu estava comentando sobre o Último Recreio. Inclusive eu fiz vídeo sobre... Já publiquei inclusive o vídeo sobre o Último Recreio. Que eu achei uma história bem interessante. Mas numa pegada mais de ficção. Enfim, aqui quanto você tem... 69 reais. Entrega prevista para novembro de 2022. E o apoio pode ser feito até dia 13 de setembro. Vamos já encaminhando para o final. Pedro Mauro, Artbook Collection Vol. 1 Mulheres. O Pedro Mauro é um autor que dispensa apresentação. Ele está fazendo uma série de artbooks. O primeiro deles, o tema é Mulheres. E inicialmente o artbook se vende pela arte, obviamente. E eu como colecionador de quadrinhos, eu sou relapso. Eu gosto... Eu acabo direcionando o meu gasto de dinheiro para comprar apenas quadrinhos. E quando eu vejo o artbook, ele não me interessa tanto. Mas eu vi o programa que o Pedro Mauro estava lá no Confraria Bonelli. Onde ele explicou o que é esse artbook. E o artbook, ele vai reunir vários desenhos. Vai fazer vários desenhos de mulheres. Mas ele tem uma narrativa. Então não é apenas um artbook. Esse, pelo menos esse primeiro volume, ele vai contar uma história dessa... É de uma garota que é desamparada. A história de Janet Hill Hicker. Que é uma garota que... Ela sofreu violência na época do Velho Oeste, nos anos de 1860, 1870. Não lembro direito. Aqui ele vai explicar melhor. Mas é um artbook de 150 páginas no formato 21 por 28. É uma arte sensacional. Para quem quer estudar desenho, ele já vale a pena. Nas 150 páginas é página pra caramba. Ele tem um valor de 50 reais. Mais 20 reais de frete. Ou seja, 70 reais para 150 páginas. De um artista desse calibre. Já é fora de série. E além disso, conta uma história. É uma história em quadrinhos, no fim. Então, me conquistou assim de uma forma... Foi sacanagem o que fizeram comigo para eu comprar essa revista. Eu já gosto da arte do Pedro Mauro. Eu gosto muito do Pedro Mauro. Entrevistei ele várias vezes. Foram conversas muito gostosas que a gente teve nos podcasts e fora dos podcasts. E que ele me convence mais uma vez a comprar o material que ele produz com essa história perdida que ele conheceu quando ele pesquisava sobre o Velho Oeste. Enfim, vou parar com a rasgação de seda. Aqui, 14 mil é a meta. 16 mil e 700 ele já ultrapassou a meta. 15 de setembro é o último dia que vocês podem fazer o apoio para esse projeto. Que a partir de 70 reais vocês vão receber em outubro de 2022. Então, só para o seu Pedro Mauro já vale bastante a pena. Mas entrem aqui, conheçam um pouco da arte dele. Que vocês vão ver... Vão ser conquistados. Ainda tem uma lista de artistas convidados para participar do projeto. A Débora Caritá. Aqui a Gisele Pisato. E aqui falando quem foi essa Janet Hicker. Para vocês conhecerem um pouco mais. Enfim, entrem, conheçam. Todos os projetos que eu falo aqui, entrem no... Eu falo quase 1% do que está escrito, do que está mostrado em vídeo. Então, sempre convido para entrar o Catarse, mesmo que não for fazer, não for apoiar, pelo menos para conhecer. Bela e Bronco, volume 3 e 4, Editora Saicã. Fechando a saga desses dois personagens do Velho Oeste, desse casal que é completamente controverso e diferente. Que a gente poderia conhecer, criação dos anos 80, que veio aqui para o Brasil nos anos 90, mas nunca foi terminado. Os volumes 3 e 4 trazem o encerramento da série, lá da editora Sérgio Bonelli, que depois já não é mais da Sérgio Bonelli. Ele virou do Dino D'Antonio, é autoral do Dino D'Antonio, mesmo autor do História do Oeste. E que, bem, esses volumes 3 e 4 vão trazer histórias inéditas que nunca foram publicadas no Brasil. A meta é de 40 mil, está com 25 mil, tem ainda 9 dias para terminar, dia 8 do 9, que termina os apoios. Mas, vamos ajudar a bater a meta, a história é bem divertida, eu fiz um vídeo, eu me surpreendi como eu gostei da história desse casal. E agora eu quero ver o final da história. Bem, meta flexível quer dizer que vai ser impresso de qualquer forma, mas, como eu sempre falo, qualquer, se uma editora coloca um preço de meta para ser batido, quer dizer que eles precisam minimamente desse dinheiro para ajudar até a manter a sobrevivência da editora, publicar outras histórias. E a editora Sérgio Bonelli está fazendo um trabalho bem interessante em um material bastante acessível. 96 reais, essas duas edições com frete de 23, 119, ou seja, 120 reais, vocês recebem duas revistas de, são 300 páginas, mais ou menos, cada uma delas. Então, é história, é bastante história, 284 páginas cada uma das edições, vem mais esse postal e tal. Entrem, conheçam a ideia que seja enviado em novembro de 2022. E, para terminar, tem Primavera de 68 e Coney Island, da Loro Bono Fumete, com a editora, um selo da editora 85. Esse aqui é o Duas Vezes Gianfranco Manfredi, uma história que é quase biográfica do Gianfranco, de 1900, que começa em 68, no período conturbado de mudanças sociais, políticas, étnicas, revoluções, que a gente acompanha na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, em 68, e as consequências disso para o futuro. A gente tem, inclusive, histórias que foram desenhadas pelo Pedro Mauro nessa série da Primavera de 68, e Coney Island é uma história mais, uma história fechada, história policial. Os dois é possível pegar por esse apoio. Meta de 49 mil reais, ainda tem 40 dias, ou seja, só dia 9 de outubro. Vou falar mais uma vez dele quando chegar o próximo vídeo sobre o Catarse. Mas como é da Sérgio Bonelli, eu gosto sempre de trazer, ressaltar a Sérgio Bonelli. Bem, já falei sobre tudo o que poderia falar. Aqui, 90 reais, vocês compram as duas edições com 25 reais. 115 reais, vocês levam as duas revistas para casa. A Primavera, aqui é para ser entregue dia, para ser entregue entre dezembro de 2022, pacotes, correio de 5 a 15 dias 8, mas até o final de, o final de dezembro, início de janeiro, é para receber em casa. E aqui vocês podem fazer um apoio com qualquer material da Editora 85. Temos oito Dumpers, quatro Morgan Lost, dois Nick Ryder, os oito, já está com oito Mr. Noé Especial. Acabou de chegar em casa, no meio da gravação chegou o vídeo, tive que pausar para pegar o Mr. Noé Especial 8. Eu não lembro o que era, que veio junto no mesmo projeto, enfim. Eu vou ler e vou fazer vídeo em breve. Almanac Mr. Noé, Diabolique, não tem o primeiro volume. A Editora 85 deve trazer de volta, deve fazer uma reimpressão. Grande Diabolique, Real Noir, Saguaro e Cassidy. Enfim, é coisa pra caramba que a Editora 85 está trazendo. É possível comprar qualquer um deles em pacotes de um, de outro e tal. Primavera de 68 tem as quatro primeiras edições de 20 italianas. Lembrando que as últimas quatro ainda não foram lançadas na Itália, são 300 páginas. E Coney Island tem as edições 1, 2 e 3 com a história completa. E são 292 páginas, 292 páginas, trazendo a história completa do Manfred. Enfim, esse foi Primavera 68 e Coney Island pra fechar muito bem esse programa sobre o Catar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês conheçam essa plataforma, conheçam esses... Os links vão estar todos aqui embaixo. Então, pelo menos entrem pra ler um pouco sobre esses projetos, mesmo que vocês não possam apoiar, não queiram apoiar por um motivo ou por outro. Conheçam a plataforma, que ela ajuda muito a vários projetos, a vários sonhos conseguirem existir, propriamente dito. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o canal no Facebook. Me sigam no Instagram, no arroba pra sugáudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, onde eu e o Rafael, a gente conversa sobre filmes, séries e quadrinhos. Tem sempre entrevistas, várias recomendações, procure o Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. Tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Então, vão na Amazon, clica no link, clica no link pelo... Vão na Amazon pelo link que está aqui embaixo, comprem uma televisão, comprem alguma coisa bem grande, depois voltem aqui pro Catarse pra apoiar esses vários projetos. Tem muitos outros, eu fiz só uma seleção, não quer dizer que são os melhores também, só uma seleção que vai pegar muito pelo gosto que eu tenho. Então, conheçam que vale bastante a pena. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, a gente conversa, comentários. Até mais e bons quadrinhos.